Música É isso aí gente, vamos ver mais um Fala Terraquios E estamos aqui no ar com o Jeff E hoje é dia de Coleção Vagalume E qual será o livro de hoje? Suspense, mistério, romance, aventura ou comédia? Qual o livro de hoje? Hoje vamos falar de um livro, mas mesmo assim Focado na adolescência Chamado A Grande Virada de Raul Dronick Dronick Dronick, é isso aí Então, esse livro se... Vamos dizer, narra a história de Valéria Uma menina que é adolescente, que é jogadora de futebol Tem um namorado E tem uns amigos maravilhosos Mas o que acontece? Quando seu pai foi assassinado Dá uma pirada na cabeça da Valéria O que acontece? Ela não quer mais jogar futebol Ela começa a usar drogas Que o... Ai, que o Sérgio maluco oferece pra ela E seus amigos já tinham experimentado Tanto a Roseli, que é a amiga dela E quanto seu namorado, o Rodrigo Ai ela passa a ter desentendimento com a mãe Larga do namorado Então, todos esses problemas Adolescente que mexe com droga Só que aí, até acontecer Ela tem que dar uma grande virada Na vida dela, né? Ela consegue dar essa grande virada Mas vocês tem que ver como que ela vai conseguir Essa grande virada É, o tema fala sobre a adolescência TED hoje Como eu falei, né? Que drogas Mãe e filha vivendo sozinha É isso, gente É um livro bom pra ler Falando que eu tenho poucos livros agora Da coleção Vagalume Para acabar essa sessão minha Esse vídeo, seus Esses vídeos, meus É, vamos ver se a gente vai colocar alguma coisa Ou o Jair pode começar a ler uma outra coleção É verdade Vamos pensar nisso Deixa aqui coleções que ele pode ler Aí ele vai comentar de novo Exatamente Vamos fazer uma terça-feira de livros Aí o Jair pode ler vários livros Pro resto da vida É isso, gente Fica conosco Deixe seu like Se inscreva no canal E a qualquer momento nós voltamos com o quê? Fala Terráqueos Ah, já sei, gente Fala Terráqueos Obrigado.